Olá, people! Olá, como é que vai a você quinta-feira? Nós já estamos aqui e como sempre, muito animados e saudáveis porque simplesmente deixamos ir. Sim, deixe ir quem não te faz bem. Mas é sério, deixe ir quem não te faz bem. Deixe ir quem não te aumenta nada em Deus. Deixe ir quem não te aumenta nada como pessoa profissional. Deixe ir quem não te aumenta nada como pessoa social. Deixe ir. É sério. Olha, só não deixe ir o seu marido. Vocês já casaram e são um. E se ele não presta, você também não presta. É mentira. Porque vocês são um. É mentira. Mas deixe ir. Enquanto você namora e de Deus você não entendeu o que é esse homem, você só está lá porque você gosta. Deixe ir. Se não te faz bem, deixe. Se aquela amiga não te faz bem, deixe. Deixe ir mesmo. Deixe porque... Sabe por que você tem que deixar ir? Porque o teu bem-estar está em primeiro lugar. Tchau. 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 Tchau.